Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Gostaria de parabenizar o deputado Anivaldo pelo seu discurso. Falta-nos, na nação, um projeto de país. Nós não temos um projeto de país. E nenhum partido político tem apresentado isso também. No máximo, existem propostas pontuais para se resolver esse ou aquele problema. Mas um projeto de nação, um projeto de país, por exemplo, o que o Brasil espera ser daqui a 20 anos? Eu não estou falando de políticas pontuais, de políticas de governo, mas de políticas a médio e longo prazo, quer dizer, para atingirmos determinados lugares na educação, na tecnologia, no meio ambiente, nos direitos humanos, não tem, infelizmente, e o deputado Anivaldo está certo quando ele diz, que partido nenhum tem apresentado efetivamente um projeto de nação, um projeto que a gente vislumbre uma modificação real de tudo isso que estamos vendo e vivendo nos últimos anos. Mas eu gostaria de voltar à questão que eu falava na fase das comunicações, sobre a questão do acidente lá, acidente não, dessa tragédia causada não apenas pela Samarco, a tragédia causada pela Samarco e os corresponsáveis, que são as instituições, tanto federal, quanto estaduais e municipais. A incompetência, a leniência, a promiscuidade entre o público e o privado são grandes responsáveis por isso que está acontecendo. Agora, sobre grandes empreendimentos, vale a gente continuar debatendo sobre isso. Toda vez que um grande empreendimento, seja uma mineradora, seja uma usina de sei lá o quê, vai se instalar em algum lugar, logo vão pontuar quantos empregos, quanta arrecadação, quanto não sei o quê. E vão minimizar todos os danos ambientais e sociais que esse empreendimento irá provocar. Uma vez o deputado Enival dos Anjos, falando aqui sobre a questão da AcelorMittal e da Vale, ele disse assim, que se não houvesse o porto ali no final de Camburi, não houvesse a Vale, que o município de Vitória, o estado do Espírito Santo, poderiam lucrar muito mais com turismo. Uma praia belíssima que podia, então, promover a vinda de resortes, hotéis, condomínios, e um turismo efetivo, porque a praia de Camburi é linda. O que estraga é o porto, lá no final, o que estraga justamente a Acelor e a Vale. Estragam tudo. E isso é verdadeiro. Hoje existem estudos, em vários pontos do mundo, que mostram o quanto a poluição, ela gera de gastos para o estado, para os governos. Então, o pseudo ganho que se tem com o empreendimento, em termos de arrecadação, mas quanto se gasta, por exemplo, hoje no Espírito Santo, com as pessoas que adoecem em função da poluição gerada pela Vale e pela AcelorMittal? Talvez o gasto seja muito superior àquilo que se pseudamente se arrecada com a presença dessas empresas aqui. Então, isso precisa sim ser pensado. A questão que agora também, deputado Enivaldo, eu acho que é uma questão que a gente vai observar bem de perto agora. Como será a atuação do Ministério Público Estadual do Espírito Santo e o Ministério Público Estadual de Minas? Porque, com todo respeito, por grandes profissionais que existem no Ministério Público, em várias situações o Ministério Público deixa de dar respostas à sociedade. Eu não sei bem o que acontece. Eu tenho dito sobre, muitas vezes, a promiscuidade existente entre o público e o privado, mas também a promiscuidade existente entre as próprias instituições públicas. E a ingerência que ocorre, muitas vezes, do Executivo no Judiciário, no Legislativo, no Legislativo não sei aonde, do Executivo no Tribunal de Contas, no Ministério Público, está na hora da sociedade prestar atenção. É impressionante como a imprensa, ela malha o Legislativo o tempo inteiro. Não que não o mereça, muitas vezes. Mas não faz a mesma coisa com o Executivo, com o Judiciário, ou mesmo com o Ministério Público. Então, muitas vezes, colocam lá, como recentemente um jornal colocou, quanto de gasolina os deputados gastaram em não sei quanto tempo. Sem mencionar, em momento nenhum, Padre Honório, o que foi que os deputados fizeram naquele período. Quais foram as suas atuações? Quais foram as suas ações? É importante que se diga. Então, fica sempre parecendo que gastamos gasolina passeando. Agora, não se vê, por exemplo, uma matéria de jornal falando assim, olha, os gabinetes dos desembargadores do Tribunal de Justiça gastaram tanto e, nesse período, julgaram tanto processo. Não se vê isso. Não se vê o jornal colocando quantos processos foram denunciados pelos procuradores, pelos promotores, quantas ações o Ministério Público fez em prol da sociedade, comparando isso com gastos, por exemplo. Só se faz isso com o Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo é um poder que não tem a chave do cofre para liberar dinheiro, como tem o Executivo, e não tem como o Ministério Público ou o Judiciário, de processar, de entrar com uma ação e não sei mais o quê, não tem essa mesma atribuição. Então, nós vamos acompanhar agora como isso será, como isso se dará. Como eu disse antes, muitas instituições públicas estão devendo à sociedade. Nós também, o Legislativo também, com certeza. Mas ocorre que quase sempre só se mira o Legislativo. Não se mira no Judiciário, não se mira no Executivo. Por exemplo, recentemente, deputado Honório, veio uma matéria ali falando de que em tantos meses os deputados só apresentaram não sei quantos projetos. Nunca se viu uma matéria de primeira página, por exemplo, falando o que foi que o governo fez, o Executivo fez em tanto tempo. Ou o que cada uma das secretarias, com gasto que tem, executaram em tanto tempo. Ou em quantos processos em tanto tempo foram julgados ou foram ali, deram andamento nos tribunais de justiça. Então, devemos cobrar de todos. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar, eu estou misturando um pouco os assuntos, mas estão relacionados. Nós temos falado agora, todo mundo está espantado, eu vejo sempre declarações, mataram o Rio Doce, olha que lamentável, né? Ocorre que os rios do país inteiro estão morrendo lentamente faz muito tempo, inclusive o próprio Rio Doce. E ninguém estava percebendo isso até então, assim, preciso ouvir uma tragédia dessa monta, porque não esqueçamos, o Jucu, o Benevente, o Rio Santa Maria, o Rio São Mateus, estão todos morrendo, faz muito tempo. E se vê muito pouca preocupação mínima, na verdade, tanto do governo federal, quanto dos estados e dos municípios, por exemplo, de fazer o mínimo para salvar os rios, que é cuidar do saneamento, deputado Denivaldo. O saneamento básico é um dos serviços que menos cresceu no Brasil nos últimos 40 anos. Metade, aproximadamente, da população brasileira, em vários municípios, 70%, 80%, não tem saneamento completo. Então, se estamos realmente preocupados com a morte dos rios, não vamos esperar uma tragédia anunciada para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Vamos cuidar de verdade e que cada poder demonstre efetivamente a sua responsabilidade para com a população. E, mais uma vez, reforçando aquilo que eu disse na minha primeira fala aqui. É necessário que agora a sociedade reflita efetivamente as responsabilidades de todo mundo, porque a Samarco, a Vale, são as grandes causadoras, mas com a leniência, com as bênçãos, com o fechamento dos olhos do poder público, tanto federal, quanto dos poderes estaduais e municipais também. Muito obrigada, senhora presidente.